Bateu um papo com o Lucas, um dos destaques da equipe do Ferroviários, não somente no jogo de hoje, mas também na estreia, no clássico contra a equipe do Santa Lucia. Lucas, um prazer falar com você. Queria que você falasse aqui para o torcedor da equipe do FAQ. Dois jogos, duas vitórias e a equipe começa muito bem. Começa, como eu sempre falo, né, Lucas? Terminou bem na última competição e inicia como terminou, com vitórias. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, aí é uma satisfação estar aqui falando com vocês. Mas dizer para a torcida do FAQ que, mais uma vez, nós vêm forte, nós vêm em busca do nosso objetivo, que é ser campeão. Equipe muito qualificada, onde eu tenho o prazer enorme de fazer parte. E nós ficamos felizes das coisas que estão acontecendo, o resultado está saindo, né? E isso é muito gratificante. Aos poucos nós vamos nos acostumando novamente, o entrosamento vai voltando. Então, é só agradecer a Deus a oportunidade e a satisfação imensa de estar com essa rapaziada aí. Como você citou na outra entrevista, falando com o próprio Munes, é uma família, né? Então, quem entrar ali dentro de campo vai defender cunhas e dentes a oportunidade de estar vestindo essa camisa. Você falou uma coisa bacana sobre família FAQ. Tem alguma diferença? Sei que é pouco tempo ainda, dois jogos apenas. A diferença do último elenco que você jogou com o elenco de hoje, a gente veio aqui no Ferroviários, a alegria, toma conta de todo mundo. É uma felicidade muito bacana. Sempre assim? Começou do mesmo jeito a equipe em 2022? Sim, sim. Eu acho que a filosofia do FAQ é essa, né? Quando eu cheguei aqui, duas temporadas atrás, me receberam muito bem. Acolheram eu e minha família, minha noiva. Então, assim, é esse laço que faz de nós forte. Porque a qualidade todos os jogadores têm, cada um é escolhido a dedo. Então, é a mesma batida sempre, que é onde faz nós escolher bons frutos, onde faz nós ir buscar o objetivo final, que é o título. Então, é a mesma batida sempre. O FAQ é isso, é a família. Eu sei que é difícil, né? Pela sua qualidade e pelos títulos que conquistou, é muito conhecido na região. Mas quem ainda não conhece você, conta um pouquinho aí para o torcedor, onde você mora, clubes amadores ou até profissional que você atuou até chegar na equipe do Ferroviários. Sim, sim. Eu iniciei minha carreira em 2008 no Corinthians, na base. Joguei lá dois anos. E aí, onde eu me transferi para o Grêmio Osasco. O Grêmio Osasco tive algumas atuações no profissional, acesso da Série A3. E aí, fui jogar o Carioca no Rio. Joguei no Campinense, na Paraíba, Copa do Nordeste. Fui campeão paraibano. E aí, com as poucas oportunidades, a carreira em si no futebol não foi fluindo. Eu optei por desistir, trabalhar, estudar. E aí, comecei a jogar o futebol amador em São Paulo. Comecei na equipe de Tiradentes, da Vila Curoçá, onde eu moro ainda. E aí, eu apareci no cenário da Várzea, onde o Andretti me viu jogar. E amigos sempre falaram bem do meu futebol. E é onde eu vim acertar com o FAQ. E sou feliz até hoje, até o momento. Graças a Deus. Muito obrigado pela participação. Boa sorte para você aí, com a equipe do Fio Roviário, nos próximos jogos. Eu que agradeço. É um prazer falar com você. Uma boa noite para com Deus. Tchau, tchau.